Olá, boa tarde a todos, daqui Cristina Unger, desafio 30 dias, 30 vídeos, vídeo número 21 e eu hoje quero dizer-te que eu estou super entusiasmada, estou muito cansada, têm sido dias de muito trabalho mas quando tu trabalhas e eu trabalho a partir de casa, a partir do meu telefone, porque basta ter uma rede de internet sejamos onde estivermos, nós podemos trabalhar e tem sido tão gratificante poder estar com a minha família nós estamos em mudança, estarmos a fazer a mudança e ao mesmo tempo estarmos a falar com pessoas cá em Portugal, na Ásia, na América, é um espetáculo, é isto que eu gosto, é este sentido que eu queria dar à minha vida não tem nada a ver com a minha formação inicial, eu sou formada, tenho uma licenciatura em educação mas de facto eu encontrei aqui aquilo que me preenche, mesmo cansada, estou super entusiasmada e estou prestes a ir para a estrada porque finalmente vamos poder estar juntos e conhecer pessoas e falar sobre este projeto maravilhoso que estamos a desenvolver globalmente com um produto fantástico que está a mudar a vida das pessoas e eu estou super feliz porque posso estar com a minha família e estar a trabalhar ao mesmo tempo por isso se tu tens alguma dificuldade hoje em dia em termos de trabalho, em termos de rendimento procura-me e eu indico-te como é que tu podes resolver esse desafio e vais fazer parte de uma equipa fantástica com um trabalho de equipa que assim é que faz sentido e mudas a tua vida mudando a vida de outros que é isso que é mais fantástico que me preenche porque tu tens impacto na vida dos outros, mudas a tua vida criando esse legado não tem preço, por isso se queres saber como, contacta-me nós vamos estar em Mirandela amanhã, vamos estar em Vila Nova de Gaia na sexta-feira e vamos em Torres Novas no sábado por isso, mesmo que tu não possas estar connosco pessoalmente manda-me uma mensagem, nós trabalhamos muito online temos tudo montado para funcionar, por isso contacta-me e eu digo-te como é que tu podes também ter este estilo de vida com trabalho, mas muito gratificante um beijinho e abraços a todos tenham um excelente resto de dia